No quinto ano, vamos continuar nossas aulas de História. Nas aulas anteriores, nós estamos trabalhando o tema Tradição Oral e o Tempo. Vocês fizeram as atividades da página 3, quem não fez, estou aguardando. Nós fizemos também sobre Compartilhando Conhecimentos, também da página 4, estou aguardando a atividade, quem não fez. Na aula anterior, nós trabalhamos as tradições que são mencionadas no texto das crianças que moram em Ladakh. Também estou aguardando, muitos ainda não fizeram. Essas atividades são questões que vocês devem responder no caderno, como a orientação do vídeo anterior. Para hoje, nós vamos falar um pouco das heranças ancestrais. Que os anciãos, que são pessoas de idade avançada, eles sempre tiveram um lugar muito respeitado nas sociedades antigas. Porque eles detinham o conhecimento acumulado no decorrer da vida. Esses indivíduos eram considerados os guardiões da memória da comunidade. E suas tradições, seus conhecimentos e suas histórias. Grande parte das histórias que conhecemos na atualidade surgiu das tradições orais. E só tempos depois foram registradas em livros. Então conheça alguns exemplos. Nós temos aqui a Ilíade e a Odisseia, são histórias da Grécia Antiga. Nelas são narradas respectivamente os acontecimentos da Guerra de Troia e as Aventuras de Odisseu, um dos heróis desta guerra. Ao voltar para casa, acreditava-se que o relato dessas histórias tenha surgido na tradição oral. Tempos depois foram registrados por Homero, um poeta grego antigo. Então aqui nós temos as imagens representando o cavalo de Troia, que faz parte da narrativa Ilíada. Nós temos também aqui a representação de Ganesha, divindade indiana. Que é uma obra indiana com mais de 4 mil anos, que trata sobre deuses, reis e heróis. Também temos a representação do viajante veneziano Marco Polo, que é o livro das maravilhas do mundo. É uma narrativa das aventuras de Marco Polo. Um comerciante de Veneza que viajou para a China, com o pai e o tio há mais de 700 anos. A atividade para a aula de hoje, vocês vão compreender a história. Vão ler com atenção o texto que fala sobre um relato do indígena Pataxó. E vão responder aqui na apostila essas quatro questões. Então depois, nas noites de luar, os nossos idosos sempre contam histórias dos conhecimentos que tem. Como por exemplo, fazer colheita, plantio, derrubadas de roças e a época certa de tirar madeiras para fazer casas e outras coisas. Nessas noites também cantamos e contamos nossas lendas. Então esse aqui é um relato de um indígena Pataxó. Então vocês vão ler. De acordo com essa leitura, que tipo de local o povo Pataxó habita? Letra B. Quem são responsáveis por ensinar os integrantes mais jovens da tribo Pataxó? Letra C. Que conhecimentos são compartilhados entre os Pataxós nas noites de luar? E letra D. Assinale a ilustração que representa o modo de vida descrito no texto. Então qual dessas duas figuras aí, que é a ilustração ou o desenho, que representa a vida descrita no texto? Façam as atividades, mandem foto no grupo de história. Por favor, peço para vocês que mandem sempre as fotos no grupo de história, não no privado. Fica difícil para a professora, porque eu tenho várias turmas, então às vezes eu não tenho registrado direito o nome de todos os alunos. Então fica meio confuso para a professora poder corrigir. Então registrem no grupo de história. Por enquanto é isso. Muito obrigada. Até a próxima aula. Dúvidas estou à disposição.